Fala galera que curtiu PC Facts, o choro venceu, o mimimi venceu, quem me segue no Twitter sabe do que eu tô falando. A Galaxy, dias atrás, através do Lucas Peperaio, foi o que eu soube, anunciou que reduziria a sua garantia de 3 anos que dava aqui no Brasil para placas de vídeo, para 2 anos. E eu fiz um retweet. Olha lá, a Galaxy era uma marca diferenciada no Brasil pela sua garantia, derrubar a garantia pra 2 anos a coloca no patamar de Colorful e no 3D, entre outras. Perde apelo frente a MSI, ASUS e Gigabyte que tem maiores garantias. Hum, disclaimer aqui, aí no 3D já oferece 3 anos de garantia, mas tem mais, eu fiz mais um comentariozinho, dá uma olhada aí. Interessante ressaltar que a mudança da garantia ocorre exatamente na data de lançamento das RTX 4090. A nova linha é mais cara, consome mais em valores absolutos, maior em dimensão e peso e ainda tem redução na garantia, nunca foi tão desanimador um lançamento. Isso aí, cara, sinceramente, isso não é uma crítica. Isso é uma constatação da realidade, isso é uma mera descrição do óbvio. Se alguém viu algo diferente, de fato tem uma dificuldade em estabelecer uma conexão entre a realidade e os seus interesses. É simples assim, não tem outra explicação. E quando a Galaxy deu a volta por cima, vamos dizer assim, e reconsiderou voltar a garantia para 3 anos, e eu soube isso também pelo Pepe Raio, que entrou em contato com o Ronaldo Boassa ali e que devolveu para ele dizendo que isso seria revertido, eu acho que se esse retorno é positivo para alguém, é para a própria Galaxy, assim como é para o consumidor. O que eu quero dizer, pessoal, com isso é o seguinte, a mensagem fundamental dessa história toda é que chorar, mimimi, raid, dá resultado, mas não dá resultado porque quem fez o raid fui eu, ou quem fez o mimimi fui eu, não fui eu, foram vocês, o mérito é todo de vocês. Se eu tivesse feito isso, não tivesse ganhado um like, um comentário, um retweet, nada, não teria mudado nada. Mas não, a comunidade criou couro, serviu para fundamentar outras comunidades, serviu para fomentar comunidade no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, onde quer que fosse. Em todos os lugares, a galera estava comentando que essa perda seria prejudicial. Afinal, gente, garantia é um diferencial competitivo. Muita gente no Brasil compra a Galaxy não é porque ela é uma placa de projeto maravilhoso, apesar das Hoff terem sim um projeto fantástico, mas sim porque no Brasil, o brasileiro escolhe majoritariamente pelo preço. Ele não escolhe pela altíssima qualidade e fino padrão, ele escolhe porque é a mais acessível. E a Galaxy tinha sim projetos bons a preços acessíveis, com uma garantia funcional e por um bom prazo. E aí, cara, ótimo. Agora, quando ela perde esse prazo, inclusive eu diria que a Galaxy foi uma das fabricantes que provocou outras fabricantes a subirem os seus prazos de garantia, agora a Galaxy faz o momento inverso. Ou seja, havia aí uma tendência que poderia demonstrar que as outras fabricantes iriam nesse caminho. E aí, aliando isso ao que aconteceu com a EVGA recentemente, partiu inclusive uma preocupação minha até com o futuro de outras fabricantes nesse sentido de manter a garantia ou não. Enfim, mas o fundamental é você entender que o seu papel nesse processo inteiro é, quando for injustiçado ou quando achar que algo não está bom, ponha a sua opinião pra fora. Chegue lá e dê o papo, diga, não gostei, não vou comprar e não compre. Porque isso muda, gente. Infelizmente, eu ainda vejo muitos comentários no sentido de, ah, se você não gostou, não compre. Isso não é o bastante, gente. E a gente, como consumidor, coletivamente, a gente tem que pensar no outro. Meramente dizer pra ele assim, cara, tu não tem direito de reclamar. Tu só tem o direito de não comprar ou comprar. Não, a gente tem o direito de reclamar. E a gente reclamar vai facilitar a vida não só da gente, como do outro consumidor colega também. Então, a participação de vocês é fundamental. E se vocês querem um canal que eu garanto que defende o interesse do consumidor acima de qualquer outra coisa, esse é o canal pra vocês seguirem. O PcFact. A gente já teve várias oportunidades perdidas porque a gente dá o papo, velho. Tem gente que não manda pra gente, não. Não manda, porque sabe que se mandar pra cá é pauleira. Tem gente que é inteligente e só manda pra cá coisa boa. Tem gente que manda qualquer coisa. E, aliás, eu quero aqui, publicamente, aproveitar e falar que a NVIDIA Brasil, sinceramente, está, mais uma vez, de parabéns. São uns caras, bicho, sabe, que eu acho que nessa janela de lançamento, ninguém criticou mais as RTX 40 do que eu. E, tanto o Alexandre Zibers quanto o André foram, assim, nossa, velho, caras, assim, que me ajudaram de uma maneira incrível. Então, da NVIDIA Brasil, reclamações igual a zero. Pelo contrário, eu só tenho elogios aos caras. E tá vindo vídeo aí no canal pra explicar as diferenças, né? Shader, Execution Reordering, vai ter muita coisa técnica vindo aí pra frente. Mas, gente, eu exijo, não da NVIDIA, que a NVIDIA eu sei que faz isso, mas dos próximos representantes aí que a gente tiver algum embate futuramente, que respeitem o nosso público. Respeitar o Marcos, pra mim, não faz diferença, porque, sinceramente, gente, eu só quero respeito de quem eu realmente considero, né? Então, pessoas que eu convive, pessoas que... Essas pessoas, eu gostaria de ter respeito delas. Mas, assim, de... De um aleatório, sinceramente, não faz a menor diferença. Mas, o meu público, ele merece. Ele merece respeito. Aliás, sinceramente, qualquer um merece, né, gente? Isso aí vem da base. Você tratar um semelhante com despeito é complicado. E aí, galera, é importante demais que vocês compreendam isso. O valor que a gente tem, sendo cliente ou não, mas principalmente sendo cliente, e a força que a gente tem, como quem opina e quem tem peso na decisão dos fabricantes. Porque, no final das contas, gente, esse negócio de que o mercado dita as regras, dita nada. Quem dita é quem paga. O chefe da história toda é o consumidor. Cada formiguinhazinha ali que compra uma RTX é um fomentador desses grandes líderes, desses grandes CEOs. Esses caras podem ser gênios, mas se o consumidor não compra, não interessa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho